Música Beleza, então galera, estamos aqui com o primeiro vídeo da nossa série de Tokyo Mirace Sessions, hashtag Fire Emblem Encore Nomezinho aí, bom né, de família, bem Antes da nossa série começar, nós temos algumas coisas para deixar claro Bem, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, eu sou o BD E eu xingo, eu grito, eu choro, eu dou rage, eu falo merda Então se você é uma pessoa, digamos assim, sensível Não exatamente sensível, mas se você se irrita facilmente, se você se incomoda com exageros Coisas assim Talvez esse não seja o melhor canal para você Eu tenho certeza que você vai encontrar algum canal aí no YouTube, o YouTube é enorme Que vai satisfazer aí os seus gostos Bem, se mesmo assim você está aqui Então, sejam muito bem-vindos, eu sou o BD, como eu já disse E vamos começar aqui, Tokyo Mirace Sessions E vamos ver, né, é um jogo que eu estou querendo jogar desde que ele saiu para o Wii U Desde lá de trás eu quero jogar esse jogo Porém eu não tinha o Wii U Então, e aí? Agora saiu para o Switch Quando foi anunciado eu estava igual uma bitch Eu estava gritando, eu estava esperneando Meu amigo, eu era uma moçoila Mas bem Vamos lá Vamos ver Primeiro selecione uma dificuldade de jogo Essas configurações ajustam a dificuldade de batalha e não afeta a história Então por favor selecione o que encaixar em suas necessidades A dificuldade pode ser mudada a qualquer momento no menu principal em configurações Começar o jogo com qual dificuldade? Bem Nós vamos começar no hard, no normal ou no easy Vamos ver A dificuldade é mais desafiante do que normal? Puta, sério? Que bom Recomendado para aqueles que são confiantes em jogar RPG Eu sou confiante em jogar RPG Eu não tenho confiança na minha paciência de jogar um jogo mais difícil Essa é uma dificuldade normal Recomendada para aqueles que estão jogando o jogo pela primeira vez Talvez, vamos começar aqui Se estiver muito fácil eu mudo para cá Possivelmente não vai estar Não na minha mão Essa dificuldade é mais fácil do que a normal Recomendada para aqueles que querem aproveitar casualmente o jogo Bem Vamos começar aqui na normal então Muito possivelmente Não sei Começa na hard Não, vamos começar na normal Vá Começar o jogo com a dificuldade normal? Sim, por favor Próximo agora Seicione as configurações para os óculos de Tsubasa Você pode decidir se Tsubasa ou Ribe é uma das heroínas Uma das pessoas do jogo aparecendo na história deve vestir óculos como parte de sua roupa casual Não irá afetar a história de qualquer maneira Você pode ajeitar essa configuração a qualquer ponto durante o jogo no menu settings Não wear glasses, wear glasses Eu wear connoisseurs Próximamente aqui ele está falando Qual o seu fetiche? Com óculos ou sem óculos? Foda-se Para mim tanto faz para falar a verdade Então vamos botar lá com óculos Se eu achar que está estranho Eu tiro Seriamente para mim é foda-se Esse jogo é um trabalho de ficção Qualquer similaridade entre esse conteúdo e grupos existentes ou pessoas vivas ou mortas é coincidente É coincidência Olha aí, nossa querida Tsubasa Olha aí, a Mariana É a Mariana Por essa Só mil Só mil Só mil mais Só mil E o rapaz Bem É a molecada Deu merda hein Desaparecimento em massa É ok E então 5 anos depois Ah tu foi criado Então eu tenho que ver A questão desse jogo Por causa de trilha sonora A questão de direito autoral Se der merda Talvez eu tenha que tirar tudo Então E aí Tem todo o áudio Essas coisas Então É O foda é que esse jogo É baseado em Áudio Então é um pouco Um pouco preocupante Pra bem a verdade Bem Que eu me lembre Aquele ali é o protagonista O personagem que a gente controla Principalmente né Isso aí Piveto aí Que eu me lembre Então É Olha só As mulheres Uma loucura Cara O que tem de personagem Esse jogo É É pra se for viver bem Não é tanto Pra falar a verdade Bem Eu já tenho a minha waifu Minha waifu já está escolhida Mas vamos ver né Talvez tem alguma disputa aí Em game Não tem O que eu me lembre Não tem nada relacionado A Relacionamentos Dentro do jogo Prologo Reencarnação Então Sei lá Tá ligado Caralho velho Isso tá Essa música Essa estilo Tá me dando bem Lembrando bastante Digimon Algum tipo de evento Algum tipo de evento Pergunta o que Toma Está demorando tanto Isso que carrega uma ferramenta de comunicação com ele chamada tópico Todas as conversas de tópicos são acessadas através da tela de tópico Normalmente você abre a tela de tópico com o botão mais Mas certas mensagens críticas para a história irão causar a tela de tópico abrir automaticamente Vocês dois não estão exagerando um pouco? Opa pera Vamos pegar lá de cima Não Não dá Hey Nós somos todos amigos aqui Qual o problema de querer ser juntos? Bem Acho que significa que amanhã Será nós na cidade? Ah desculpa Estou atrasado Seram mim Eu realmente acabei de ser feliz O palco Ele é o cara que estava sem camisa Desculpa cara E eu fui quem Marcou toda a coisa também Bem Eu estou indo para casa Não se preocupe Valeu cara Desculpa de novo Ah Nesse caso Eu vi alguém que parecia Muito como Tsubasa Em Odaiba hoje Ela disse a você algo Sobre os planos dela? Não Ah Provavelmente é outra pessoa Então De qualquer maneira Eu estaria aí Mais cedo que eu puder Somente aguento um pouco Here I go Praticamente ele piscou no zap Bem Eu me pergunto Eu irei andar por aqui um pouco então É realmente né Tipo Hum Você mostra? É ela mesmo É ela mesmo Pão 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 Tem Algo para Eu explorar Aqui Acho que não Eu só falo aqui Não Acho que eu tenho que dar a volta então Tem Check Chegar Um no milênio É a audição idol sendo feita aqui hoje A linha é feita de pessoas que querem entrar nisso Hum Então é Bem Nossa senhorita Tsubasa Nem chama né Filha da Pura Nem convida Falar para você Que Olha o cara Que safado Olha só Qual é Eu pensei que era você Tsubasa Eu acho que eu vou tirar o óculos dela Não sei nem ela estava sem óculos Eu pensei que você estivesse saindo com o Toma hoje Ele ainda não apareceu então achei que eu iria andar por aí um tempo Obrigada Toma Tsubasa Bem Ei você escutou? A Kiri está fazendo um concerto ao vivo no meio de Shibuya logo Não é incrível? Kiriá? Kiriá? Eu acho que é um cantor que você realmente gosta que eu gostaria Kiriá? Não era a cantora que você realmente gosta? Hum Eu sempre me conheço Mas como é que eu não me lembro? Ah eu estive dizendo a você para escutar as músicas dela desde sempre Como você ainda não se lembra? Kiriá é uma das maiores artistas Mulheres no Japão no momento Você realmente deveria escutar ela alguma hora Itsuki? Eu irei Logo uma hora Promete? Claro, claro Não vem com um claro claro para cima de mim? O somente está dizendo isso para fazer eu parar de importunar? Hum Itsuki-kun é um grande amigo Então eu acho que eu gostaria de ouvir o meu desejo Caramba Itsuki Nós fomos amigos desde criança Nós fomos amigos desde crianças? Não pode me levar a sério? Pelo menos uma vez? Não Porra Ok, entendido Se você não escutar a Kiriá Nós estaremos Nós iremos comer parfait Por sua conta, é claro Tenha certeza de que seja muito grande Eu quero dizer Eu pago um parfait para você Se você quiser Eu só não entendo por que você está tentando Fazer eu me empolgar sobre ela Faz sentido completo Perfeito Eu somente quero ser capaz de falar sobre Kiriá Sobre coisas de Kiriá com você Ih, rapaz Foi pegado pelo gato Eu acho que isso provavelmente é o suficiente sobre ela Então o que exatamente você está fazendo aqui em Daitama? Eu pensei que tirei ele da linha Bem, você sabe Coisas Claro, coisas Todos os aplicantes para Um do milênio Audição de idol Por favor, se reúnam na área de recepção Ah, eu acabei de me lembrar Que tem algo que eu tenho que fazer Tenho que ir Te vejo mais tarde Bem, parece que algo está acontecendo Lá no fundo Se Tom irá demorar mais um pouco Acho que eu posso dar uma olhada Mas deixa eu Não, não é aqui Oh, na verdade, dá para ir Como que eu subo? Aqui? Olha aqui toda a conversa Onde eu dar? Não sei o que Blá, blá E para eu, no caso, seja Aqui, menu System Settings Deixa eu ver aqui Vamos deixar Então, sem glasses Ok Perfeito Vamos continuar então Eu lembrava que Eu lembrava que Nas ceninhas Ela não usava óculos Deve ficar um pouco Tinha um reaper ali Atrás de mim Ai meu Deus Fudeu Eu não grindei ainda Para enfrentar o reaper Caralho, mulher Que isso? É feio, irmão Senhoras e senhores Suas finalistas Da audição De descoberta de idols Uma do milênio E eu sou o seu apresentador Teru Gojuin Gojuin, sei lá E aí Quem é o seu reaper Debi? Quem é o seu reaper Qual das talentosas Participantes Irá ter a glória Da vitória E uma tentativa No estrelado Vocês estão Prontos Talvez Sim Bora, cara Tem um rosto Ali no canto Que é um pouco familiar Mas tudo bem Eu também estou Parece que a audição De idol Está sendo Feita Que está sendo feita Por Gojuin Começou Esse aí está Porra Você está Preocupado Caralho Próxima Número 4 Oribe Tsubasa Caralho Olha o cara De pavor dela O que é Tsubasa? É Oribe Tsubasa É um prazer Obrigado Meu nome é Oribe Tsubasa É um prazer Campear com vocês Eu errei tudo Por que Tsubasa O que é Tsubasa Está fazendo No palco? Você adivinha Eu te dou um prêmio Ei, rapaz Ah, tem um reaper também O que era aquilo? Então nos diga Tsubasa Que tipo de estrela Você quer se tornar Eu quero ser uma idol Que possa transformar Deixar todos felizes Uau E o que é Motivou a se tornar Esse tipo de idol? Nós estamos morrendo Para saber Não estamos Pessoal Estamos Bem Um tempo atrás Eu passei por alguns Tempos difíceis E fiquei realmente depressiva Todos ficaram realmente Preocupados comigo Mas isso acabou Fazendo que eu me sentisse Mais como um fardo Mas eu ainda tinha um amigo Que ainda falava comigo Como se tudo fosse normal Assim como ele sempre fez Isso me animou E me ajudou E me ajudou a me sentir Como se eu pudesse Sorrir de novo E é por isso Que eu quero ser capaz De ajudar A todos sorrirem Assim como meu amigo E é por isso E é por isso O que eu tenho E é por isso E é por isso E o que eu tenho A gente me ensinou Ah, esse cara não é filho da puta não, velho Ah, talvez tenha algo a ver com a sua irmã No caso, ela é a Mariana que a gente viu na ceninha lá Sua irmã é idol, Ayaha Oribe, não é? Sim, isso é verdade Bem, por que não disse? Isso é uma informação muito importante Então nos diga, que tipo de irmã ela era? Ela era sempre animada, uma grande cantora E mais importante, ela era uma pessoa muito gentil Mas, 5 anos atrás, durante aquela tão chamada desaparecimento em massa Sua irmã desapareceu, não é? E aí, essas perguntas estão ficando um pouco estranhas? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Aparecimento em massa, não foi quando todas as pessoas estavam performando E a audiência no teatro desapareceram? Uma garota cujo coração chora pela sua irmã desaparecida Ah, tão trágico, tão lindo Ah, as linhas de meu coração Mas aqui, agora, aqui Nós temos a pergunta mais importante de todas Tsubasa, pelo seu, em troca de seu incrível talento Eu poderia deixar ver, você ver sua amada irmã mais uma vez Que tal? Para dizer a verdade, eu tenho a tão chamada senhorita Ayaha Oribe Sendo a nossa convidada especial hoje Ah, ela está aqui? É, ela não me deu a opção de ler o diálogo Mas bem, ela falou, ah, para de idiotas, tão como você Você merece o mesmo que isso de irmã Performa Não persona Performa O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não deixem ela escapar agora Essa garotinha será um grande Vessel Casca para ela E aí T-tosto Ah! T-t-t助-te! Itsuki-kun! Itsuki, mei a shouji! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Bem, vamos lá. Eu tenho que salvá-la. Aperte Y para abrir o menu principal. Quando você desejar salvar o seu progresso, selecione sistema e salve seu jogo. Tenha certeza de salvar o seu progresso com costume. Note que o seu progresso através do jogo, várias funções serão adicionadas ao menu conforme você progride. Bem, vamos então usar esse ponto. E vamos para o vídeo por aqui, galera. Então, se você gostou do vídeo, deixe aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Comente embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou, se você não gostou. O que você não gostou para poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim. E estar recebendo as atualizações da sua timeline do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá uma colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou... Fui.